Beleza pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no canal, conversando com todos vocês sobre antenas parabólicas, sobre a nova parabólica da banda KU principalmente né Algumas semanas atrás teve uma live lá no canal da Unisat, o pessoal da Embratel estava por lá e falaram que no próximo ano estão já contatando várias emissoras tanto de rádio como também de TV Para entrar no Star Wars D2 da banda KU né, foi essa uma das muitas perguntas que teve para eles sobre se vai entrar mais canais e realmente eles falaram que estão entrando em contato com muitas emissoras Muitas emissoras estão entrando em contato com eles também sobre rádios e TVs né, então vamos aguardar aí no próximo ano de 2023 Que esse ano já está praticamente acabou mesmo né, já estamos no mês de dezembro, mas em 2023 estamos no final de novembro né, não dezembro né, próximo mês é dezembro Mas até o ano que vem já devem entrar mais canais aí no Star Wars D2 da banda KU, muito mais canais aí tanto de rádio como de TV né A tendência é entrar mais de 100 canais como falaram anteriormente, vamos aguardar se realmente isso vai proceder Mas com certeza deve acontecer isso mesmo de entrar várias emissoras de rádio e de TV da banda KU dessa nova parabólica E se você usa ainda a antena parabólica da banda C e não está tendo interferência na sua região pode continuar usando normalmente Mas se quiser usar a banda KU ela já está disponível em todo o Brasil Tem muitas perguntas aqui no canal, o pessoal fica perguntando, mas e banda KU aqui na minha região já funciona? Já pessoal, já funciona em todo o Brasil a banda KU já está disponível porque é por satélites né Então a nova parabólica, qualquer parte, qualquer região do Brasil já está em pleno funcionamento dos canais aí do Star Wars D2 E você que é instalador também já pode ir falando para os seus clientes da nova parabólica também né Com os receptores de status HD regional de várias marcas aí, da Vivences, da Elsys, Bedinsat, Century E no próximo ano também o da Visiontech com o novo VT1000HD Enfim, são 5 marcas de receptores de status HD regional, 6 na realidade né, que tem Intelbras também São receptores que pegam as afiliadas da Globo Band e SBT e também o canal futuro e futuramente também a TV diário na nova parabólica Além dos outros canais também né Então é isso aí, mais um vídeo batendo esse papo com todos vocês aí Sobre a nova parabólica da banda KU Qualquer anteninha aí de 60, 90 centímetros, a região norte é mais indicada de 90 centímetros Nas outras regiões de 60, 75 centímetros já funciona perfeitamente com o LNB Universal E se você chegou agora ao nosso canal não é inscrito, se inscreva e ative o sininho em todas Para continuar recebendo nossos vídeos Segue nós também no Instagram, no arroba NaldoLissat E também temos o nosso outro canal que é o NaldoLissat2 Valeu, obrigado e bom fim de semana